O que você tem medo? Se você não tem medo de montanha-russa, você não tem medo do... Coragem é meu sobrenome. Olha só, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas me fala, não tem medo de bicho? Ah, tem medo de estátua, né? Mentira. Nossa, não me dou conta, não. Aqueles da rua que estão assim, se passam assim, pá. Não, não, meu estátua aqui, você me vira, eu dou um murro nele, que é na hora, que a tinta sai na minha mão. Nossa, mas eu tenho medo, tipo, aquelas estátuas, tipo, pedra, sabe? Sei. Eu fui naquele, eu fui, e eu sou assustado com a estátua, porque eu olho, tá? A estátua tá lá assim, vai, vai que eles dizem anjos, sabe? Aqueles anjos gordos, barrigudos, assim. Aí tá lá o anjo, aí beleza, eu olho, aí eu fico assim. Aí parece lá, eu falo assim, eu volto, aí o anjo não tava feito, tá assim, ó. Eu fico, gente do céu, esse anjo não tava feito. Aí, sabe o que é o meu medo? Sério, eu não consigo encarar um anjo. Tipo, anjo não, né? Um estátua. Aí eu fico olhando, 10 segundos, que parece que ele vai te fazer, tipo, quistanando. Lá em Orlando eu fui no museu de cera, que tem, né, que é igualzinho. Aí tava o Samuel Jackson, né, lá que ele... Aí eu tava lá, né, tipo assim, e eu tava, tipo, só de sobre o canto, né, que com ele, tipo, tava vendo o Brad Pitt, alguma guitarra na área dos atores. Já ia chegar lá nele, assim. Não, é, eu tava, tipo, olhando, tá vendo, tirando foto, aí, juro por Deus, alguém mexeu a mão, foi minha sombra, sabe? E aí eu só vi no meu canto do olho, perto dessa mulher, que, tipo, uma coisa foi assim, eu juro por Deus. Eu juro por Deus, eu juro que ele tinha levantado o braço, me dar um tapa, alguma coisa. Sim. Eu odeio estar, eu odeio estar. Isso é todo estiloso, vamos combinar que você é estilo pura. Inclusive, vamos mostrar a pantufa que ele está aqui hoje, que é do Monstros S.A. Olha que coisa mais graciosa. Eu peguei numa festa, acho que foi de quem? Sei. Foi da Tatá. Então, mas aí você é todo estiloso, né, você usa umas roupas lindas, você platinou o cabelo há um tempo atrás, boné, enfim, essa vibes meio Tumblr boy, assim, você curte, tipo, se vestir, escolher as próprias roupas, como que é? Ah, eu curto, né, eu tenho, eu acho que uma coisa que eu gosto de ter, tipo, eu compro o que eu quero de roupa, né, não tem ninguém que ficar me vestindo, que eu não dou conta, não. Mas aí, tipo, né, coisa que eu vejo na internet, ou uma vibe que está tendo, sei lá, vibe anos 80 agora, né. Aí vai lá pesquisar anos 80. Aí vai lá, daí você pega aquela calça, né, deixa a calça aqui, põe aquele sapatinho a meia alta toda colorida, aí você pega, né, põe a calça para dentro dos cintos. Mas rola muito assédio, assim, na escola, tipo, ai, todo mundo, meu Deus, João Guilherme é da minha sala, ou professora, posso trocar de sala porque o João Guilherme tá na A e eu sou da B? Rolam umas coisas dessas, assim? Ah, não, depende, assim, é que eu estudei minha vida inteira só em dois colégios diferentes. Então, por exemplo, no Porto, que era onde eu estudava, não estudo mais lá, todos meus amigos de pequeno, né, então, tipo, indiferente, porque é João Guilherme, João Guilherme. Aí, por exemplo, eu mudei de colégio esse ano, só que, tipo, eu mudo pra sala num pessoal um pouco mais velho, né, sei lá, 15 anos. Então, não tem tanto por parte deles, né, mas, às vezes, tipo, o pessoalzinho mais novo e tal. João Guilherme. Ai, João Guilherme. Não, mas me fala uma coisa. Tipo, tudo bem que na escola é comum, você tá lá e tal, mas, assim, quem é o João Guilherme pra essa galera que vê? Quem é você no dia a dia, assim? Eu sou muito tranquila, sabe? Porque o João Guilherme, vou revelar uma coisa, a gente chegou aqui na casa dele, ele nos recebeu e ele ficou viciado, assim, na tela. Eu falei, caramba, o que o João Guilherme tá fazendo? Tá jogando jogo no celular. Que jogo você tá jogando? Tá jogando aquele Clash Royale, né? Mas, então, no dia a dia você é esse cara que joga joguinho, o que mais que você Ah, a pessoa é tranquila, eu gosto de andar de skate, andar de bicicleta, eu vou pra cá, pra lá, eu fico com meus cachorros, eu gosto de jogar videogame também, né, uma pessoa que gosta de comer também, comer uma coisa que faz parte do mundo. Só comida favorita, me fala. Não tenho. Tudo? Também não é tudo, porque eu sou enjoado pra comer. O que que você não come? Verdura, essas coisas você come? Não, eu como até, eu como brócolis, eu gosto de comer. Olha, gente, siga o João Guilherme, coma brócolis. Eu falei, cenoura, eu nunca consegui comer. Doce, nunca vi. Vegetal, doce. Cenoura não é doce, você acha? Cenoura não é muito doce, horrível. Não consigo comer. É igual tomate, tomate você morre doce, é aquilo. Mas, assim, joga pra comer sopa, por exemplo. Carne moída eu melhorei, não comia carne moída antes. Mas se pudesse, por exemplo, ó, te dou um prato aqui, assim, vazio. Com o que que você montaria? Pensa que você tá num quilo, é a sua última refeição da vida. Nossa. E desse quilo tem de tudo. Olha, viajei agora, hein? Me conta, o que que você ia colocar no seu prato? Eu ia pôr de tudo, né? Pra demorar a comida, eu viver mais. Mas, por exemplo, eu gosto muito de comida japonesa, muito. Tipo, eu sou apaixonada. Daqueles aí no rodízio, assim, dá prejuízo mesmo. É, não, lasco o pau, dá prejuízo no restaurante. Gosto muito. Só que eu gosto mesmo tanto de comida mexicana, sabe? Uns tacos lá, insetilha. Entendi. Eu quero saber, assim, das suas amizades. Maísa Silva, gente! Ainda a Silva é o maior meme da internet, muito amiga do João Gui, né? A Maísa é. Como que é a relação de vocês? A gente, a Maísa, eu conheci a Maísa também, a gente é muito amigo, né? A gente sai quase toda sexta-feira, a gente conta lá, aqui, sábado, né? As pessoas falam, nossa, o Guilherme e Maísa, parece que ele nasceu junto. Mas a gente se conheceu, tipo, há dois anos atrás no SBT mesmo. Na verdade, não. Eu conheci a Maísa, ela foi lá em Piracaia, na minha casa. Eu tava sentada e eu vi ela na TV. Ah, é? Ela passando um bom dia em companhia. Nunca me atendia. Nunca me atendia. Você ligava? Nossa, sempre. Seu sonho era ouvir ela falando do Guilherme? Nossa, e a minha vontade, dar dois tiros no Yuri e na Priscila, que nunca me atendiam. Nunca, nunca. Ficava muito bravo. Não, eu ficava bravo. Ficava bravo que não me atendia. Ficava bravo. Às vezes nem assistia o programa do Batista, chorando no telefone. E aí eu gostava muito, né? Tipo, quando eu era menor assim, do programa e tal. E aí eu ia fazendo a novela, Conquista de Resgate. Ela chegou lá e pá. E ela foi super legal, né? Que uma vez super legal com todo mundo. E aí, beleza. A gente era amigo, mas não tanto. De um tempo pra cá, acho que foi o quê? Outubro, assim, pra cá. Foi o ano passado. E aí a gente ficou lá, super amigos e tal. E a gente, desde então, faz várias coisas juntos pra lá. E assim, não adianta shippar vocês, que vocês são amigos, né? Não, não adianta. Só colegas. Entendi. Me fala uma coisa, agora a gente tá falando de shippar. E aí o seu coração? Como anda? Manda essa fofoca pra gente. Ah, o coração anda bem, né? Batendo. Delícia. Pulsando pra lá e pra cá, sangue no corpo inteiro. Bobeando sangue, né? No corpo inteiro, hein? Não para, eu acho que é bom. Mas não, tá tranquilo. Sem muitas surpresas, né? Sem muito susto. Às vezes a gente tá andando na rua com uma mulher bonita, quer dar um ataque cardíaco na gente. Sem pá. Imagina. Não, mas estamos aqui nessa vida de ida e vindos, festas ali, né? Daí festivais. Ah, que voltinho. Olha, eu fui na... Nunca vi tanta mulher bonita no mesmo lugar, cara. Onde foi isso? Foi na festa das patroas que eu fui lá. Marília Mendonha. O que a mulher consegue trazer gente bonita, Marília Mendonha. Você ficou impressionado. Nossa, demais. Mas eu vou te falar uma coisa, que o festival team vai trazer um monte de mina bonita também, hein? Gente, quero só ver se vai mesmo. Você namoraria com uma fã? Namorar uma fã? Sem problema. Que fã? Não fã é muito menino, né? Enfim. Mas tem que ser legal, né? Bonito. Tem que agradar, né? E, João Gui, você é tão novinho, mas já conquistou muita coisa na sua vida, né? Livro. Livro. É novela. É novela. Gravou filme também. É música. É EP. É muita coisa. É Charlene, né? É Charlene. Enfim, viagens. Mas o que que falta ainda? Tem alguma coisa que você sonha conquistar ainda? Por exemplo, uma coisa que eu percebi que eu sempre fico pensando, refletindo. Por exemplo, a gente vê, né? A gente fala, ah, essas produções de Hollywood. A gente fica falando, ah, os filmes e tal. Só o americano faz filme bom, só aquilo. Só que, por exemplo, eu fiquei pensando. Já viu uma novela nos Estados Unidos? Não sabem fazer novela. É verdade. Eu sou popular, né, pessoal? Você põe eles pra fazer novela, ficou horrível. Eu fico horrível. Sim. Mas uma coisa que tem vontade de participar de eventos, sabe aqueles eventos? Tipo, premiação. Sim. Tipo... Um Oscar, um Grammy. Não, um Oscar aí é demais, né? Tipo, um MTV, Movie Awards. É, mas umas coisas assim, sabe? Um Kids Choice Awards, um... Aham. Umas coisas assim, eu tenho vontade. Que legal. Se você tivesse que ter um super poder assim, qual seria? Poder que eu acho que é muito... Que eu acho que na verdade é o mais, né, inteligente, assim. É tipo, super velocidade, né? Que é o mais inteligente, por exemplo. Você sendo mais rápido, você automaticamente é o mais forte. Faz sentido. Porque a velocidade é igual a força. E aí, essa tatuagem você pode mostrar? Essa tatuagem? Ah, posso. É do Harry Potter, plataforma 3 quartos. Não dá pra ver? Eu faço tatuagem no lugar difícil de mostrar. Aqui do lado. Eu fiz, pô. Eu fiz porque... Eu sempre gostei muito de tatuagem, né? Desde pequenininho. Aham. Eu sempre fui apaixonado, assim, muito. Por exemplo, eu sou ator, né? Aham. E não dá pra eu fazer uma tatuagem no meu pescoço. Sim, exatamente. Não dá pra eu fazer um dragão no meu braço. Que aí, né? Ainda mais que eu sou menor, né? Então, por exemplo, vai ser uma criança que tem um dragão tatuado no meu braço. Qual a lógica disso, né? Mas mais pra frente você tem vontade de fazer tatuagem? Eu tenho vontade de fazer mais lugares mais escondidos, assim. Igual eu tenho essas duas, por exemplo. Eu faria. Por mim, por mim, 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 assim. Eu faria uma tatuagem maior, assim. Mais escrita no meu braço. 934, qualquer outro lugar, assim, no meu corpo. Mas por conta do seu trabalho... E aí eu faço em lugares aqui. Mas eu já decidi. Eu fiquei pensando, mas qual é a lógica, né? Porque tem um 934 do Be Brave, vai fazer o quê? Parece adesivo, né? Ah, mas você tá tatuada. Quando eu já pensei nessa perna, eu vou fazer o quê? 934, Harry Potter. Sim. E a grifinória, né? É coragem, né? São corajosos. Sim. Aí tem Be Brave, né? Que é seja corajoso. Olha, faz todo esse tipo. Nossa, sem querer. Aí eu já pensei. Aí tem um de cada lado. Tem uma do lado direito, um atrás. Eu vou fazer aqui uma varinha, sabe? Bem na canela, assim. Mentira você vai fazer. Que é bem reto, assim. E aí, do outro lado... Não vai ter algo, tipo, vermelho e amarelo, que é a cor da grifinória? Ah, não. Na verdade, eu nem sou muito grifinória, eu sou mais torcerida mesmo. Eita! Mas é porque... Eu já fiz esse lado daí as Relíquias da Morte, né? Deve ficar um VRAW! Gente, o maior Potterhead que vocês respeitam é o João Guilherme. É a canela, vai ficar um VRAW só. Que demais! Você mostra pra gente, por favor, quando fizer essas tatuagens. A gente é fã de Harry Potter real mesmo. Ah, Harry Potter é a qualidade, né? Nem vamos falar, porque senão não acaba hoje. Fica falando até amanhã, né? João, obrigada por ter recebido a gente. Dá um beijo. A gente te espera no Festival Team. Ah, beleza. E convida as meninas pra ir a gente assistir lá em outubro. Então você que está em casa, sentado na cabuna nesse computador, nesse chão aí, sei lá onde você está assistindo, na cadeira, faça uma coisa boa ao invés de ficar na internet assim, zanzando, assim, desocupado. Fique atento, porque vai estar rolando em outubro o Festival. Sim. Sim. E vai estar muito da hora. Vai ter eu lá cantando. Vai ter muitas outras pessoas também, né? Vai, Vitor Cleis, Sofia Oliveira, Manuel Asker. Vai ter um set list. É um monte de gente. Vai ter muita gente da hora. O Carlos vai estar lá apresentando. Vai. Sofia. Vai estar, assim, muito massa. Então, tu aí que está em casa, que gosta do meu trabalho, gosta também desse outro pessoal, né? Do YouTube, enfim, que canta muito legal. Você não pode perder que vai estar animal. E eu espero todo mundo lá, viu? É isso, gente. Então, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Festival Team. No canal do João Guilherme, que já é um sucesso, assim, terrível. Enfim, gente. Esperamos vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Um abraço.